Tão homem, tão bruto, tão coca-cola, nego Tão rock'n'roll, tão bomba atômica, tão amedrontado Tão burro, tão desesperado Tão jeans, tão centro, tão cabeceira, tão Deus Tão raiva, tão guerra, tanto comando e adeus Tão indústria, tão nosso, tão falso, tão Papai Noel Tão Oscar, tão triste, tão chato, tão mono e Nobel Tão hot dog, tão câncer social Tão narciso, tão quadrado, tão fundamental Tão bom, tão lindo, tão livre, tão Nova York Tão grana, tão macho, tão western Tão ibope, racistas, paternalistas, acionistas I like big butts and I cannot lie Your other brothers can't deny And when a girl walks in with a itty-bitty waist I'm ronfin' in your face, you get sprung Wanna pull off tough, cause you notice that butt was stuffed Deep in the jeans she's wearing I'm hooked and I can't stop staring Oh baby, I wanna get with ya And take your picture My homeboys try to warn me That butt you've got Uh, Rumpel's Moleskine You say you wanna get in my band But use me, use me Cause we're the average groupie Prefiro os nossos sambistas Prefiro o paeta pálido Anti-homem que rica e chora Que lê Rambo Verlaine Que é frágil, que te adora Que entende o triunfo da poesia sobre o futebol Mas que joga a sua pelada todo domingo debaixo do sol Prefiro ao invés de slayer ouvir Caetano Ouvir mano tchau, não quis ler, não seja legal E visceral, a expressão do desespero do macho americano é normal Esse medo da face flame é dita por Cristo, é natural I've seen them dancin', to hell with romance See, she's sweat, wet, gotta go in like a turbo vat I'm tired of magazines, say fat buzz are the thing Take the average black man and ask him that She's gotta pack much back So fellas, fellas, if your girlfriend got the butt Shake it, shake it, shake the healthy butt Baby got back Baby got back É preciso mais do que um soco pra se fazer um som, um homem, um filme É preciso seu amor, seu feminino, seu swing Pra ser bom de cama é preciso muito mais do que um pau grande É preciso ser macho, ser fêmea, ser elegante Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Prefiro os nossos sambistas Legenda Adriana Zanotto